Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Lara Santos, a boiadeira do forró Vinha descartinho pra cima de mim Meu amor com o tempo começou a mentir Acordava todo dia mais desconfiado Que na avenida ele encontrava Vinha descartinho pra cima de mim Meu amor com o tempo começou a mentir Acordava todo dia mais desconfiado Que na avenida ele encontrava A mesma fruta que eu gosto Ele gosta também Ai papai, papulé, pum O homem virou o trem A mesma fruta que eu gosto Ele gosta também Ai papai, papulé, pum O homem virou o trem Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Lara Santos, a boiadeira do forró Vinha descartinho pra cima de mim Meu amor com o tempo começou a mentir Acordava todo dia mais desconfiado Que na avenida ele encontrava Vinha descartinho pra cima de mim Meu amor com o tempo começou a mentir Acordava todo dia mais desconfiado Que na avenida ele encontrava A mesma fruta que eu gosto Ele gosta também Ai papai, papulé, pum O homem virou o trem A mesma fruta que eu gosto Ele gosta também Ai papai, papulé, pum O homem virou o trem Lara Santos, a boiadeira do forró Lara Santos, a boiadeira do forró Filmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só balada Eu só vivi de evoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Noite passada eu saio com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É no papai que você vai esquentar Não esqueça de mim, não esqueça de mim Você tá da louca, não esqueça de mim Foge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque Te odeio que eu não posso mais beijar tua boca Lara Santos, a boiadeira do forró Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só balada Eu só vivi de evoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Noite passada eu saio com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É no papai que você vai sentar Eu me sento de mim, peito de mim Finge que você tá da louca Mente pra mim, foge de mim A gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque Te odeio que eu não posso mais E quando beijar tua boca Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Lara Santos A boiadeira do forró Lara Santos A boiadeira do forró Enfrentei até por um bote no padrão Que fusão Que não quero só matar Eu com minha pôr E se machado Logo comecei a rasgar setão Fiz a derrubada E plantei café E fui ajudado com minha mulher Seu café cresceu E eu progredi Nessa mesma zona Onde eu me nasci Café é bem quente Eu sou grote grave Ela sabe que quem planta um dia Cole você Na meus filhos O que eu aprendi Nessa mesma zona Onde eu me nasci Fiz a derrubada E plantei café E fui ajudando com minha mulher Seu café cresceu E eu progredi Nessa mesma zona Onde eu me nasci Lara Santos A boiadeira do forró Me empreitei E empreitei a tempo Bote com o padrão Que fusão Que eu quero só matar Eu comia o pôr e seu machado Logo comecei a rasgar setão Fiz a derrubada Fiz a derrubada E plantei café E fui ajudando com minha mulher Seu café cresceu E eu progredi Nessa mesma zona Onde eu me nasci Café é bem quente Eu sou grote grave Ela sabe que quem planta um dia Cole você Na meus filhos O que eu aprendi Nessa mesma zona Onde eu me nasci Fiz a derrubada E plantei café E fui ajudando com minha mulher Seu café cresceu E eu progredi Nessa mesma zona Onde eu me nasci Fiz a derrubada E plantei café E fui ajudando com minha mulher Seu café cresceu E eu progredi Nessa mesma zona Onde eu me nasci Nessa mesma zona Onde eu me nasci Flora Santos A boiadeira do forró E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela era amorosa E sabe amar Puxa que é sucesso Dois pra lá Dois pra cá Lara Santos A boiadeira do forró Música 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 Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma vaquinha de ouro Pro meu amor passear Pro meu amor passear Música Música Ensinei de toda ela Dirigi e navegava Desenhar nas serras bravas Na maré forte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma vaquinha de ouro Pro meu amor passear Pro meu amor passear Música 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 Porque Ela era amorosa E sabe amar Música 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 Lara Santos, a boiadeira do forró Ensinei ela a tirar de fuzil metralhadora No combate de uma guerra, será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira É a filha do tenente da marinha brasileira Ensinei ela a tirar de fuzil metralhadora No combate de uma guerra, será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira É a filha do tenente da marinha brasileira Uh, e agora meu bem nunca vai me deixar Por quê? Por quê? Ela era amorosa e sabe amar Lara Santos, a boiadeira do forró Lara Santos, a boiadeira do forró Eu quero ver você montar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima E você vai montar no meu jumentinho E você vai montar no meu jumentinho E me dá carinho se você gostar Aí você vai galopa Aí você vai galopa de novo E vai mostrar pro povo E sabe galop Eu quero ver você montar no meu jumentinho Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumentinho Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Lara Santos, a boiadeira do forró Eu quero ver você montar no meu jumentinho Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumentinho Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima E você vai montar no meu jumentinho E me dá carinho se você gostar Aí você vai galopa de novo E vai mostrar pro povo E vai mostrar pro povo E sabe galopa Eu quero ver você montar no meu jumentinho Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa de cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meio de um metro Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa de cima Galopa, galopa e sente o clima Clara Santos, a boiadeira do forró Clara Santos, a boiadeira do forró E ela vem nem nem porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem nem nem porque quer dançar Dois pra lá, dois pra cá Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela vem nem 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 porque quer dançar Dois pra lá, dois pra cá Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela vem nem 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 porque quer dançar Ela tem namorado, eu não Vou pra confusão Ela vem nem nem porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem nem 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 porque quer dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Clara Santos, a boiadeira do forró E ela vem nem porque quer dançar Dois pra lá, dois pra cá Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem nem 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 porque quer dançar Dois pra lá, dois pra cá Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado, eu não Vou pra confusão Ela tem namorado, eu não Vou pra confusão E ela vem nem nem porque quer dançar Dois pra lá, dois pra cá Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem nem nem porque quer dançar Dois pra lá, dois pra cá Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Vem! Como tem deira, como tem barulou Clara Santos, a boiadeira do forró Lara Santos, a boiadeira do forró Eu moro no paraíso, sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oh, 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 Gabriela E quanto mais as coisas sobram, mais amor eu tenho nela E tome, forró, menino, isso é Lara Santos, a boiadeira do forró Lara Santos, a boiadeira do forró Pra casar com a Gabriela, outras coisinhas me faltam Tá faltando palito, um sapato e a gravata Oh, 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 Gabriela E quanto mais as coisas sobram, mais amor eu tenho nela Lara Santos, a boiadeira do forró Eu moro no paraíso, sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oh, 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 Gabriela E quanto mais as coisas sobram, mais amor eu tenho nela Pra casar com a Gabriela, outras coisinhas me faltam Tá faltando palito, um sapato e a gravata Oh, 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 Gabriela E quanto mais as coisas sobram, mais amor eu tenho nela Lara Santos, a boiadeira do forró Lara Santos, a boiadeira do forró Ressalara Santos pra vocês Na pegada do pisé de mede É bem assim, ó Na roça encontrei O menino bem cheiroso, todo bem traiado Do jeito que eu gosto Teu olhar me fascina Não me olha desse jeito, não Que a mãe vira Dois pra lá, dois pra cá No compasso desse ralo enrolar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Dois pra lá, dois pra cá No compasso desse ralo enrolar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Lara Santos, a boiadeira do forró Dois pra lá, dois pra cá Dois pra lá, dois pra cá Eu vou te pegar Bebê Lá na roça encontrei Um menino bem cheiroso, todo bem traiado Do jeito que eu gosto Do jeito que eu gosto Teu olhar me fascina Não me olha desse jeito, não Que a mãe vira Dois pra lá, dois pra cá No compasso desse ralo enrolar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Dois pra lá, dois pra cá No compasso desse ralo enrolar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Lara Santos, a boiadeira do forró Não pega no piseiro, bebê Lara Santos, a boiadeira do forró Valeu! Lara Santos, a boiadeira do forró Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça a mim Puta que pariu O pior que cê nem desfaz Eu tenho maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse dia que cê tá tomando Me fez delinar Será que cê deixa eu participar? É bem assim, ó Ô vontade de ser escarudinho Mata Só sente bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Ô vontade de ser escarudinho Mata Só sente bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Fala Lara Santos, a boiadeira do forró Ô vontade de ser escarudinho Mata Só sente bem devagarinho Mata Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Ô vontade de ser escarudinho Mata Só sente bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Lora Santos, a boiadeira do forró Lora Santos, a boiadeira do forró Mas deixa eu respirar o forró Nós somos os loucos Olha a gente nessa cama de novo E o quê? O que cê sente quando cê lente Na minha cara Pra ter uma hora de calmar suado E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista É bem assim, ó Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sonhos ou achar um no rosto Cê vem aqui me acostumeado Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sonhos ou achar um no rosto Cê vem aqui me acostumeado Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Pra esse erro gostoso A falar não vou Respirar um pouco Passamos os loucos Olha a gente nessa cama de novo O que você sente quando você mente Na minha cara Pra ter uma hora de calmar suado E eu recebo a cada visita Sem não gostar de mim Sem gostar da conquista É bem assim, ó Ah, e agora quando eu fico nessa casa Com sonhos ou acharam no rosto Sem nem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra isso é um gostoso E agora quando eu fico nessa casa Com sonhos ou acharam no rosto Sem nem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra isso é um gostoso Mara Santos A boiadeira do forró Mara Santos A boiadeira do forró 5 da manhã no dia amanhecer Na pensa ainda fica logo com ele O livro de inglês já foi o terceiro Já tá tudo rodando pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada basicamente nela O baqueiro pra sofrer Chorei Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei A boiadeira do forró Segunda manhã de amanhecer Na pista ainda tem o cavalo correr Um litro de brez já foi o terceiro Já tá tudo rodando, vou pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas também ente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na baquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Fizeram um forró, na bica irmão pessoa Bostaram a flaquinha, só entra mulher boa Forceiro é durão, e quem tenta se complica Aqui no forró da bica, só entra mulher bonita Mulher bonita vai entrar na bica, vai entrar na bica Mulher bonita vai entrar na bica, vai entrar na bica Alô, meu parceiro, eu tô indo lá e vou falar pra vocês Vou a rama em Nova York Deixei o norte e vim trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra donar Conheci um americano, ele me levantava só pra me ajudar Um quartinho no tanto da casa Alô, Marcos e companhia aí! R&N Estúdio! A rama em Nova York Devagarinho, ela vai pra baixo Devagarinho, ela vai pra cima Vai tomando o MD, aumentar a adrenalina Devagarinho, ela vai pra baixo Devagarinho, ela vai pra cima Vai tomando o MD, aumentar a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro É, mas é, mas é, mas aí, 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 aí Alô, Grupo Solerano, parceiro da De Maria Em padrão de elegância, ela é toda essa mulher A rainha do quiseiro, sua volta no pé Nós chegamos diferente, nós chamamos a atenção Vai dançando e rebolando Olha, mas me acompanhei, menino, olha a chá, é um brinco de Bela É ao vivo Ô Bela, cadê seu brinco? Cadê o brinco de Bela? Pois Bela não tinha brinco, foi de onde tinha brinco Foi Bic de Bela, a minha namorada ainda hoje, chora, ainda hoje, chora A minha namorada ainda hoje, chora, ainda hoje, chora Olha a pegada do Maxi, por favor, ia Lara Santos, a boiadeira do forró Convidei a mulherada pra dançar o ela Ela, 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 bugela, coxa ela no pentinho dela Do forró, dançando a calma de Gabriela Passa a noite toda, no forró, grudando nela Convidei a mulherada pra dançar o ela Ela, 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 bugela, coxa ela no pentinho dela Do forró, dançando a calma de Gabriela Passa a noite toda, no forró, grudando nela E a vizinha começou a xingar E a vizinha começou a xingar Pegamos a vizinha e jogou no ela Ela, 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 bugela, coxa ela no pentinho dela Do forró, dançando a calma de Gabriela Passa a noite toda, no forró, grudando nela Pegamos a vizinha e jogou no ela Ela, 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 bugela, coxa ela no pentinho dela Do forró, dançando a calma de Gabriela Passa a noite toda, no forró, grudando nela Do forró, dançando a calma de Gabriela Lora Santos, a boiadeira do forró Convidei a mulherada pra dançar o ela Ela, 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 bugela, coxa ela no pentinho dela Do forró, dançando a calma de Gabriela Passa a noite toda, no forró, grudando nela Convidei a mulherada pra dançar o ela Ela, 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 bugela, coxa ela no pentinho dela Do forró, dançando a calma de Gabriela Passa a noite toda, no forró, grudando nela E a vizinha começou a xingar E eu disse lá na santa, esse forró tem que parar E a vizinha começou a xingar E eu disse lá na santa, esse forró tem que parar Pegamos a vizinha e jogou com ela Ela, ela, bugela, coxa ela no pentinho dela Do forró, dançando a calma de Gabriela Passa a noite toda, no forró, grudando nela Pegamos a vizinha e jogou com ela Ela, 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 bugela, coxa ela no pentinho dela Do forró, dançando a calma de Gabriela Passa a noite toda, no forró, grudando nela Flora Santos, a boiadeira do forró